Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta pra trazer pra vocês mais um Faça Você Mesmo de Carnaval e dessa vez eu vou ensinar mais duas fantasias super legais, uma pra menina e uma pra menino. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fantasia de menina, que é uma fantasia de abacaxi e eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que todos os materiais que eu usei estão aqui embaixo no box de informação caso vocês precisem, tá? São fantasias super fáceis e divertidas pra quem quer economizar, claro, ou pra quem quer uma coisa um pouquinho diferente aí do convencional. Então, se você quer aprender a fazer sua fantasia, é só continuar assistindo o vídeo! A gente vai começar com um pedaço de feltro amarelo, o meu tem 1,40m por 70cm. A gente dobra ele ao meio e depois vira na diagonal deixando a parte aberta pra baixo. Depois a gente faz mais duas dobras deixando ele no formato de um triângulo. Depois de dobrado é só cortar o excesso. Quando a gente abre, ele vai ficar com uma forma meio oval, assim. E aí a gente vai fazer uns cortes de zigue-zague na barra do tecido. Faz isso nele todinho. Depois, pra parte que vai no pescoço, a gente vai fazer um corte oval na pontinha, tirando a ponta do tecido. Pra fazer os detalhes do abacaxi, eu usei um feltro cor de café com leite, assim, meio bege. Você pode usar um feltro marrom que também dá certo. A gente vai riscar várias tirinhas fininhas e bem compridas no feltro. Pode riscar bastante tirinha. E corta tudo depois. Depois de cortadas, você encaixa as tirinhas no tecido e cola com cola quente. Todas elas você vai colocar na diagonal, paralelas umas às outras. Você pode deixar de distância mais ou menos um palmo entre uma tirinha e outra. Depois que você colou todas de um lado, você faz o inverso passando por cima, formando pequenos losangos. E faz isso no tecido todinho. Pra fazer o detalhe do abacaxi, a gente usa o que sobrou das tirinhas e corta pequenos quadradinhos, que a gente vai colar com cola quente no centro de cada quadrado. Pra finalizar, a gente vai colocar a fita que vai fechar a roupa no corpo. Então a gente precisa de dois pedaços de fita. E a gente vai colar na ponta com cola quente também. E aí E aí E aí E voilá! Para fazer o cabinho do abacaxi, ou a coroa, né? A gente vai precisar de uma cartolina verde, um rolinho de papel higiênico e um lápis. Mede mais ou menos na cartolina o tamanho do cabo do abacaxi que você quer que fique e depois corta uma tira. Dobra essa tira várias vezes, porque aí quando você cortar, vão sair todas as folhas do cabinho do abacaxi iguais. Corta um monte de folhinhas de três tamanhos diferentes. E aí é só colar com cola quente. Começa pelas maiores, que vão ficar no centro, e aí vai colando as médias e por fim as pequenas. Não esquece de deixar as pontinhas soltas para dar aquele efeito todo especial do cabo do abacaxi. Para colocar na cabeça, a gente vai usar uma tiara. É só fazer dois furinhos por onde a gente vai colocar a tiara e encaixar. E a fantasia está finalizada. E a fantasia está finalizada. Deixa aí embaixo nos comentários que eu adoro responder e ler todo mundo. E se por acaso você fez a fantasia, ou se você fez qualquer outra coisa de faça você mesmo que eu ensinei aqui no canal, é só postar lá no Instagram, me etiona, me marca, que eu vou adorar ver todo mundo. Usa a hashtag Fran, olha o que eu fiz, que eu vou amar ver todas as fotos, tá? Então é isso, um bom carnaval para todo mundo. Muita festa, muita diversão, muita curtição, mas claro com moderação, né? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!